Fala, rapaziada! Eu sou o Fabrício do Blog Hamburguer Perfeito e hoje vamos conhecer uma das casas mais famosas que está bombando por aí em Tiasia. Exatamente, rapaziada! Você já ouviu falar na famosa hamburgueria da Hello Kitty? Pois é, não é bem hamburgueria da Hello Kitty, mas a Hello Kitty está aqui. A gente vai explicar qual é a participação da Hello Kitty no Itiasia e olha esse cardápio, galera! É muita coisa diferente! Tem hambúrguer, yakisoba, tem entradas, tem sushi, tem poke, tem temaki, tem muita coisa, é frango frio, então eu acho que vai ser a cozinha mais eclética, diferente que a gente vai mostrar, mas antes disso vamos conhecer a história do Itiasia. Bora! Muito obrigado! Antes do vídeo, um recadinho para você, querido hamburguero e hamburguera, que está pretendendo abrir a sua hamburgueria ou já tem a sua hamburgueria, a dica é sistema de gestão para hamburguerias e restaurantes, Consumer. Exatamente, através do Consumer você consegue criar o seu site para delivery, você faz toda a gestão do seu negócio de forma maravilhosa e tem ali a versão grátis que você pode se cadastrar agora mesmo. Se você gostar do Consumer, a dica é você usar o cupom hambúrguer perfeito, vai ter R$100 de desconto na sua adesão. Cara, vai tranquilo, vocês já viram aqui no canal, várias hamburguerias usam esse sistema, a gente confia, a gente indica com tranquilidade, beleza? E o mais legal, com o Consumer você cria o seu site de delivery com a sua cara, entrega sem taxas. Olha só que sensacional! Então, você quer mais informações, se inscrever, entra aqui no site que está na descrição ou no QR Code que está aqui no vídeo. Léo, onde você vai botar? Eu não sei. Coloca onde você quiser. O importante é dar um pulo lá no Consumer e conhece. Está bem legal, beleza? Bora pro Rio! Bom, rapaziada, já estou aqui do lado de dentro do It Asia com o Thiago. Prazer, prazer em receber esse cara aqui. Pô, cara, que legal. Muito obrigado por receber a gente. A gente que agradece. Valeu. Cara, que casa incrível aqui, hein? Muito legal. Eu já tinha ido na unidade mais antiga, lá da Liberdade. Eu fui em duas, eu fiquei sabendo, não sabia, são três unidades na Liberdade, é isso? Exato, são três. Nós temos uma na Praça da Liberdade, que é desembocando ali, saindo da da estação de metrô da Japão Liberdade. Você já dá de cara com a nossa flagship, que a gente iniciou lá em 2019, que é a mãe de todas. Tá. E aí a gente vai pra Tomás Gonzaga, que é uma das ruas mais gastronômicas lá da Liberdade. Que foi aonde eu fui, conheci a casa. Exato. Lá é uma casa 100% Hello Kitty, 100% temática Hello Kitty. E aí, ano passado, nós abrimos a terceira na Liberdade, que é na Américo de Campos, que é a primeira unidade 2D da Hello Kitty do mundo, que é toda pintada à mão, é uma outra gastronomia um pouco mais elaborada. A gente falou de uma hamburgueria que se inspirou em vocês, uma hamburgueria do interior de São Paulo, que fez uma hamburgueria toda 2D também. Sim. Mas a original que apareceu foi... Foi a nossa, a gente que começou. Inclusive, ela é 100% temática, e a gente lá detém... Nós detemos duas licenças oficiais com o Japão. E lá é... Uma é Hello Kitty, e outra é Godzilla. E lá é uma casa 100% 2D da Hello Kitty. Muito legal. Vamos mostrar um pouquinho dessa aqui? Vamos indo pra cá? Essa aqui é a unidade de Santo André do Shopping Grand Plaza aqui, né? Exato. Quanto tempo tem essa unidade? Essa aqui nós abrimos ano passado, em 29... 29 de junho do ano passado. 2023. Exato. E, pô... É uma experiência diferente. Sim. Ela tem toda essa temática muito forte. Aqui, ó, os shishis já estão... Sensacional. A pegada dessa... Ela é meio moderna, meio pop, mas também meio tradicional, vila japonesa. Aqui lá, aqui em cima. É uma mistura, né? Na verdade, o Japão tem essa mistura, essa confusão de cores. Tem uma rua muito famosa no Japão que se chama Shibuya. Que é aquele cruzamento mais famoso do Japão, que quando abre o farol, ninguém se bate. E é onde um vai pra lá, o outro vai pra lá, se cruza. E esse só se organiza. Exato. E aquela iluminação. Então, o que a gente tem? A gente traz algumas coisas do Japão, que são essas placas iluminadas. Esses globos que são chamados de chotin. Os origamis. Os origamis, que são chamados de tsuru. Muito legal. Que, tradicionalmente, no Japão, geralmente, a gente usa... Nós estamos usando aqui como decoração, mas tem uma tradição no Japão, quando alguém adoece, alguém tá passando por alguma dificuldade, a gente faz mil tsurus e entrega esse mil tsurus. E quando a gente faz, isso simboliza o quê? Às vezes, uma cura, é um agradecimento, é uma boa energia. É bem legal. Pô, não sabia dessa história. Muito legal. Agora, cara, o Itiásia nasceu... Vamos lá. Vamos fazer isso aqui, vai ser legal. Embaixo do seu chuchinho aqui. O Itiásia nasceu... Pra ser... Da onde veio a sacada, a ideia? Porque você é gerente de operações e expansão... Isso. Da marca. Só que é um grupo, pelo que eu entendi. Você trabalha no grupo inteiro? Na verdade, eu trabalho no grupo Itiásia, onde nós temos, atualmente, cinco unidades e estamos abrindo a cesta. Que é essa operação de hamburgueria, essa operação de comida asiática, yakisoba, flamen. A gente vai apresentar pra vocês essa mistura lá na cozinha, a gente vai abrir a cozinha. Mas o grupo também, ele é composto por steakhouse, por foodhouse e por aí vai. Tem hamburgueria também, uma que é 100% de Wagyu, que é a co-burger que você já conhece. O Itiásia já mostrou aqui no canal, é do mesmo grupo. Do mesmo grupo. Que legal. Steakhouse também conhece, né? Que é o Vara 87. O Vara 87, a gente nunca mostrou aqui, mas já foi algumas vezes. Exato. Então, assim, hoje o Itiásia, só o grupo Itiásia, acabo cuidando mais dessa parte, né, de gerenciamento, expansão, implantação, treinamento. Estamos indo pra sexta unidade, ainda a gente não pode falar onde que é. Tá meio em segredo, mas é a sexta unidade aqui em São Paulo. Mas pelo que eu descobri, vai ser assim, um negócio... Cara, vai ser essa sexta aqui. De chocar, galera. De cenografia vai chocar. Essa vai chocar. Essa vai inovar. Realmente temática mesmo, apagado. Temática. Então, assim, a gente vai trazer uma presença muito forte mais ainda do Japão. essa confusão de coisas, LED, iluminação. E aí, trazendo a junção de duas marcas aí fortíssimas, né? Duas licenças, né? Que a gente tem, que é uma Hello Kitty e outra Godzilla, né? Deixando de fora. Aqui, Michel. Agora, vamos falar sobre isso aqui? Até perto das nossas queridas Hello Kits. Mestre, a gente tá falando aqui, Hello Kitty. Muita gente confunde, fala... E tá tudo certo, acho que a intenção talvez é essa mesmo. A hamburgueria da Hello Kitty. Como é que funciona? Qual que é a relação do Ite Asia com o Hello Kitty e depois com o Godzilla? Nós nascemos em 2019. A gente começou com uma operação em 2019 lá na Praça da Liberdade. Começamos com o Ite Asia, com essa democracia de cardápio. A liberdade em si... Cardápio, depois a gente mostra o cardápio ali já. Mas a gente nasceu na Liberdade e Liberdade o quê? É muito yakisoba. Então, é muito lamen. É muito kare, que é o curry japonês, né? Só rapidinho, pessoal. Talvez, se você não vai... São Paulo, normalmente a Liberdade o pessoal conhece. Mas é o bairro oriental, né? De São Paulo, tradicionalíssimo. Exato. Hoje em dia é um ponto turístico muito forte. Animal. Cara, dar um rolê na Liberdade é incrível. Um barco da rolê legal. Isso, exato. E pra quem curte anime, cosplay... Então, final de semana, bomba. Bomba muito. E lá você encontra... Você encontra de tudo. Você encontra até comida indiana, coreana, chinesa, brasileira. Você encontra de tudo. É bem legal. Então, essa nossa democracia de cardápio é o que nos move. É o que traz a galera. Ainda com essa mistura de cenografia, licença, um instagramável. É isso aí. E aí vocês pegaram os direitos no Brasil. Exato. Quem pode falar de Hello Kitty são vocês. No setor de A e B, somente a gente. No setor de A e B, alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas, só a gente. Hello Kitty não vem querer fazer coisinha com o Hello Kitty que não dá. Né? Exato. Vocês estão pagando uma grana pra isso. Com certeza. E não é pouco. Imagina. E não é pouco. E Godzilla também. Inclusive, Godzilla vai sair o filme agora, né? Saiu em dezembro. Já saiu? Saiu em dezembro. Você vê como eu tô por fora da parada. Saiu em dezembro e assim, o Godzilla hoje, a gente consegue pegar aquele público menino, aquele pai, porque o Godzilla é da nossa época. Sim. Então, o pai que acaba trazendo essa cultura, trazendo essa lembrança, mostrando quem é o Godzilla. Então, todo mundo conhece hoje o Godzilla pelo filme. Eu adoro, sempre gostei de Godzilla, acho que não ia sair. Eu também, eu também não consegui ainda. É um Godzilla com umas luzes rosas, né? Exato. E mostra a história da Guerra do Japão. Acho que eu vi no trailer. Tenho que assistir também. Mestre, a casa realmente é incrível. A gente mostrou logo no comecinho ali, a variedade que tem no cardápio. Eu acho que a gente nunca mostrou no canal, um lugar que tem tanta coisa diferente. sushi, temaki, poke, um monte de entradas, lamens, hambúrguer. Tem também, ó. Se vocês quiserem, a gente pode ir até lá agora, ver a confeitaria da Hello Kitty. Você tá brincando? Opa! 100% da Hello Kitty. Vamos lá agora. Vamos lá. Olha lá, que legal, galera. Eu não tinha visto. Hello Kitty aqui. Cara, isso eu não tinha visto. Aliás, eu tinha sim, lá na unidade que eu fui, já tinha, é verdade. Exato. Então são doces todos personalizados, sabe? Tudo Hello Kitty. Tudo aqui a gente paga a Horates. Fica com muito prazer. E assim, é a confeitaria da Hello Kitty. Então a gente vai de donuts, macarão, pão de mel, biscoito amanteigado, bolo de frutas vermelhas, brigadeiro, banoffee, bombom, gelatos, milkshake. Milkshake, salvo engano, vai com creme americano? Com certeza. Creme americano. Aí, João, parabéns, hein? Putz, creme americano no Itiasia não é pra todo mundo. E nasce em todas as unidades, tá? Todas as unidades. Todas, creme americano. Cara, é muito legal isso, sério. E aí isso aqui sai de uma central? Ou cada loja faz o seu? Não, na verdade, a gente tem uma central na Liberdade. Nós temos três unidades, acabei não falando, em uma central lá, de três andares, onde é mais as coisas acontecerem, a nossa reunião é estrena. Vocês de fato produzem isso aqui? Ou é que eles precisam? Isso aqui é um parceiro nosso, mas é um parceiro fechado desde o início. Que legal. E é só ele que produz isso no Brasil. Com Hello Kitty é só Itiasia também. Exato. Já teria que querer mandar pra outro. Exato. Muito legal, cara. Olha só, e aqui tem os gelatos. Tem os gelatos, né? E assim, não confundam, eu sempre falo isso porque gelatos é diferente de sorvete. Hoje a gente fala de... não me fale sorvete que aí é um murro na gente, mas é. E diga-se de passagem, nossos gelatos são muito gostosos, muito mesmo. Sensacional. E ali faz milkshake e todo merchan também, se quiser levar um monte de coisas. Um souvenir, sim, isso, exato. Coisinha de Hello Kitty e tal. A minha eu levei minha filha, né, cara? Você acha que ela pirou ou não? Com certeza. Despirocou. Dificilmente uma criança sair sem alguma coisa na mão. É, eu sei. Vamos lá, Fabricião, seja bem-vindo, fique à vontade. Com licença, mas... Já estou até com o cardápio em mãos, mas vamos deixar mais pra frente. Vamos. Rapaz, acho que eu nunca entrei, como eu falei, numa cozinha que faça tanta coisa diferente. Sim. Vamos começar pelo começo. Vamos lá. Bora lá. Com licença. Aqui já vi que tem uma lava-louça. Uma lava-louça, exato. Tem uma parte aqui, outra aqui. E essa é a nossa estrutura de cozinha quente, aqui. Legal. Vamos fazer o seguinte... Vamos pra lá? Vamos. Com licença. Alisson, tudo bom? Alisson, boa tarde. Alisson, boa chateira. Pessoal, boa tarde. A gente vai atrapalhar só um pouquinho, tá? Boa tarde. Momento que não vai ser muito, não. Mestre, como é que funcionam as coisas aqui? É uma cozinha com bastante equipamento. Exato. Vocês fazem delivery daqui também? Fazemos também. Sai daqui também. Também delivery aqui da região? Da região. Legal. Como é que funciona? Os pedidos chegam... Por exemplo, vem um pedido. Sushi e embolido. E aí? É, hoje... Vou explicar um pouco como funciona um pouquinho. Então, o pedido sai lá da frente, o sushi fica lá pra fora. Porque aqui é a parte quente. Ali. O sushi fica ali na parte fria. Tá. E aí a gente montou por estação, né? Então, temos aqui a chapa. E daqui da chapa, a fritadeira. E aqui do lado de trás, onde a magia acontece da montagem do lanche. A gente fez uma linha de montagem. Sim. Aqui. Tem a tostadeira, né? Então, o pão entra. E aí, a Vanessinha, que é uma das melhores montadoras de lanche aí da rede. Ela sai na sequência aqui, fazendo toda a montagem e libera ali na boqueta. Essa é a parte do lanche. A Vanessinha também passa o pão? Passa o pão. Manteiga, pão. E ela já sai na montagem. Inclusive, o toaster aqui é nossos queridos amigos da Wave. Com certeza. O belo do equipamento. Sensacional. Tá. E aí, aqui tem a nossa estação, que é a yakisoba. Um dos nossos pratos que sai assim muito é o yakisoba. Então, hoje em dia, a gente adaptou pra fazer o yakisoba na chapa. Antigamente, a gente fazia na walk. Um por um. Só que não dá rendimento. Não vence. Aí a gente precisa fazer na chapa. E também já entra o fritinho do macarrão, já dá aquele sabor de... Dá uma tostadinha, né? Isso. Quase um mailag. Entendeu? Isso. Sem dúvida. Mas é isso mesmo. Entendeu mesmo. Então, é isso. E ali a gente monta os lamens, frita o karagê. Nós temos o karagê também, né? Pra quem não sabe, o karagê eu digo muito que é um frango passarinho japonês. Desossado, né? Então, é uma sobrecoxa com tempero aqui que vai shoyu, óleo de anjilin, vai o alho, o gengibre. Então, ele traz aquele sabor oriental, né? Bem, é uma pegada bem oriental mesmo. Cara, eu não sabia. Mas, por exemplo, esse... Posso chamar de macarrão? É, macarrão de yak-soub. O macarrão do yak-soub, ele já é pré-cozido. Pré-cozido. A gente deixa ele pré-cozido, senão... Finaliza tudo na chapa. Finaliza na chapa. E aqui tem os elementos que vai colocar. Exato. Sim, senhoras e não. Galera, parabéns, hein? Sim, muito legal. Mas o pessoal tá muito paradinho aqui. É, eu tô vendo mesmo. A gente vai ter que fazer... Vamos fazer umas coisas? Começar pelo burger? Pode ser. Vamos lá? Deixa eu só ver aqui, ó. Galera, como a gente falou, o cardápio é enorme. Eu quero acompanhar a gente fazendo o burger, mas eu quero também pra gente mostrar fazendo um yak-soub e talvez alguma coisa japonês. O que eu pensei aqui, acho que tem um lançamento que eu lá me dá Hello Kitty com macarrão rosa. É, ele? E o Bugou Gui, que tá muito em alta, dorama, é um contra-filé com molhado secado. Exato, exato. Boa. Então, mas vamos começar pelo hambúrguer, a gente tá aqui pra isso. Vamos lá. O que você recomenda, mestre? Cara, eu acho que começando pela Hello Kitty, mais menininha, mais delicada. Vamos de Big Hello Kitty. Vamos de Big Hello Kitty, ó. R$35,90. É o combo. Dois... Ah, R$35,90. Ah, perdão, só o lanche. Só o lanche. O combo, R$49,00. Dois hambúrgueres, Wagyu, alface, queijo chá, gramô, molho especial, american hambúrguer. Sunomono é o toquezinho. Exato. Então, vamos que vamos. Vamos lá? Bora, Alisson. Vamos de Big, então. O cara, a carne já vem descada, já, congelada. O conetador já traz assim, certinho, a quantidade de 100 grãos. Legal. E ele vai congelado para a chapa. Congelado. Boa. Cara, isso aí é facilidade na operação, né? Exato. Aí, no caso, eu vou passar um Godzilla também, porque o cliente pediu. Ele demora um pouquinho mais? Para do ponto? O Godzilla é 12 a pouco e 150 gramas, já que eu também tenho 150 gramas. 150 gramas, e esse aqui é 100. Tudo um agrépito, isso. Aí, no caso, saiu o pedido do Godzilla agora? É o Godzilla. Ah, então a gente vai poder acompanhar a família. Não, esse é o seu. Já vamos soltar o seu, na verdade. Vamos soltar os dois. Ou seja, vamos soltar um mais delicado e um monstro, ó. Boa. Então já mete bronca. Aí, o Fabrício, qual ponto que você quer? Vamos escolher o seu ponto. Cara, eu gosto ao ponto. Ao ponto? Fechou. E aquele rosadinho, né, suave? Beleza. É uma pergunta, até. Porque o Itiásia, salvo engano, ele tem um apelo muito grande com o público infantil. Sim. Mas uma criança praticamente não vem sozinha, nem com a família. Exato. No geral, a galera come bem passado, ao ponto. Como é que está o costume do cliente de Itiásia? Os lanches da família Hello Kitty, comer smash não tem ponto, né? Tá. Agora, o da família Godzilla, a gente ou trabalha ao ponto ou bem passado. O ao ponto, ele é o rosadinho e o bem passado, ele vem bem passado. Sem estar rosado, né? Legal. Porque o nosso público é esse, né? Criança, na hora que ele vê o vermelhinho, ele já não come. Sem dúvida. Ele acha que tá cru, né? E esse é o nosso público, né? Cara, é interessante. Porque o blend, ele vem congelado e ele descongela fazendo. Exato. O que eu acho uma boa, até você controla o ponto. Isso também é o que acontece. Ele tem uma porcentagem que a gente não revela porque é segredo nosso, mas é de gordura do Wagyu. Então, por isso que ele acaba tendo o timing certinho pra dar o congelar no tempo. Seria esse o mesmo blend do Coburger? Provavelmente. Porque é da mesma rede. Você vai no vídeo do Coburger e vê quanto que tem lá. Exato. É da mesma rede, né? É a mesma carne, inclusive. É, Wagyu, né, cara? Sim. E aí o pessoal vai perguntar, como que consegue chegar num preço desse no hambúrguer de Wagyu? Todo mundo fica assustado, né? Aham. E aí... Porque o hambúrguer é R$35,90, certo que são 200 gramas de carne, mas é R$35,90. E chegam até a questionar, nossa, mas é o Wagyu mesmo, de verdade? A gente tem toda a certificação e a gente tem a cadeia produtiva, né? Um dos sócios tem a cadeia produtiva. A gente explicou isso lá no vídeo do Coburger. Exato. Então a gente tem em Boituva, em Campo Grande, só que a gente acaba fazendo manejo aqui no interior de São Paulo, em Boituva. Então é direto do frigorífico pro nosso restaurante. Aí a galera acha que a gente tá fazendo hambúrguer de Wagyu, A10, um grau de marmoreio. Não, né? Não. Você pega, asapara, de um Wagyu que não é o Wagyu. Exato. Até porque se a gente pegar um grau de marmoreio muito alto, a gente não consegue comer muita carne. Não dá nem pra morrer, é uma pasta, né? Exato. É muita gordura boa, né? Ó, o Alisson foi avançando aí na produção enquanto a gente baixa o papo, ó. O outro até logo, logo sai. Aquela smashadinha. Aí dá um smash depois ainda ali no... Ah... Cara, ele tá congelado, não tem como fazer. Exato. Não tem como fazer quando ele tá gelado. Mas se eu não fizer esse smash agora, ele vai... Entendeu? Ele vai... Encolher muito. Encolher muito. Boa. Aí como é que o Godzilla, esse tipo de grama, ele demora mais, eu dei uma avançada pra ele congelar mais e depois a gente vai modelar ali de novo pra ele virar aquela bolinha que eu falei, né? Entendi. Godzilla. Sensacional. Cara, é muito hambúrguer, cara. É muito, né? Vocês têm um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, doze, três, quatro tipos de hambúrgueres. Quatorze SKU fora... É fora todo o universo de... É, muita coisa. E a produção, tirando a carne, a produção é tudo em casa. Sensacional. Agora, uma questão. A gente tem metade hambúrguer e metade vai... Uma pegada asiática de entrada e tal. É... O que que você é mais? Hambúrguer. É o hambúrguer. É o hambúrguer. De fato, é o hambúrguer. Não tem como deixar. O yakisoba vem ali atrás também, riscando, sabe? Logo ali em segundo lugar. A gente tá tendo muita saída também do lá, né? Do lá. Isso que nem esfriou. Tem a questão... O lá é meio sopinha e tal, né? Exato. Mas a questão dos doramas que você falou. Exato. A dorama tem o bugogui. Ele vem ali também muito forte. Que é isso aqui, ó. Tiras de carne bovinas salteadas acompanham arroz e quente. Cara, isso aqui não tem como não ser incrível. É delicioso. Exato. Tem como. Vamos lá. Opa, perdão. Ó, é assim mesmo. Ainda a operação é assim mesmo. Tamo saindo aqui... A gente tá aqui pra isso. Pra atrapalhar mesmo, tá? Olha lá, o pãozinho já no esquema. O Andericinho aqui tá dando um talento no pão ali. Vou colocar aqui a batata. Tá? Alisson, mas você tá acostumado a fazer aqui, normalmente, o pessoal vai no bem passado mesmo. Então, no geral. Normalmente é ao ponto. Ao ponto? Tá. O beiquinho, ele faz na pré. Já deixa pronto. Exato. Vai na chapa mesmo? Não, acho que puxa no fogo. Ah, foi no combinado. Foi no aqui. Ah, boa. Fica bom, hein? Léo, peraí. Não. Peraí, peraí. Deixa eu só fazer uma coisa. Vou só atrapalhar um pouquinho, tá, pessoal? Peraí, deixa eu só pegar. Calma, velho. Vamos ver o beiquinho aqui, ó. Cebola caramelizada, sem segredo, manteiga, churro e açúcar. Cebola caramelizada, manteiga, churro e açúcar, ou seja, vai açúcar. Opa. Eu tô sentindo um cheirinho diferente. Pode ser o carê. O que veio aqui no micro-ondas? É o carê? Tá saindo, acho que um carê. Vou dar uma sacudida aqui, ó. Uma pegada meio... É o curry. Isso. Ah, o curry, é isso, velho. É o curry. É o curry, ó. Rapaz, esse duplinho aí é bom pra você mesmo, hein? É grande. Caraca. E esse aí é o Godzilla, galera. É esse aqui, ó. Dois burgers, wagyu 150, pão brioche, dois fatias de frio de cheddar, bacon e maionese. Opa. O pãozinho já passou ali. Gostei do sunomono. O sunomono também tá bonitinho, né? É, ele traz um agridoce, né? Eu adoro. Esse aqui é do cliente pediu. É pequeno. Tem que estar no apetite, né? Pra comer um Godzilla, né? Olha. Bem. É normal, viu? Não é um negócio assim, então... A batata tá queimando. Ah, olha aí o cheirinho do... Olha. O cheirinho do curry tá aí, ó. Olha, ainda tem o pãozinho da Hello Kitty, gente. De carinho, vai a bandeirinha. Que bonitinho. E aí tem a patola do Godzilla. Esses dois são nossos. Pô, gente, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, Léo. Antes de atrapalhar mais... Tem que comer quente, né? É, eu quero... Vou dar aquela... Vamos vaporizar aqui mesmo? Pode. Vou pedir um guardanapo aqui, ó. Por favor. Robertinha, pega um dois sachê de guardanapo pra mim. Uns dois, quatro, por favor. Esse aqui é o cômodo do cliente. Mandou a bala. Ora, deixa... Não precisa, mestre. Tá tudo certo. Fabriciola. Todo seu. Muito obrigado. Todo seu. Com licença, pessoal. Eu vou começar pelo monstrão. Galera, 300 gramas de carne, hein? Você acha que tá suculento ou não? Que tal, hein? E o mais legal, galera, era um blade que ele estava congelado. Ele foi congelado já de fachata. Então, dá pra fazer. Não é um problema não. Dá pra fazer. Eu vou... Deixa eu tirar isso daqui, peraí. Vai. Tentar não sujar muito, tá? O pessoal tá trabalhando aqui. Só vai. Borqueta. No ponto. Cara, é mais pulosão do sabor. Animal não é foda, né? E o mais legal... Foi usada uma carne congelada. E olha a suculência, galera. Isso aqui é processo, é criação, é... Exato. É uma elaboração de blend lá na... Exato, mano. São horas a gente fazer... Não tá aquela coisa blocada que a gente via da indústria antes, né? Exato. Hoje em dia, a galera já está fazendo uma boa carne congelada. Muito, muito, muito bom. Deixa eu dar mais uma. E esse aqui, um pouquinho mais delicado. Que é o da Hello Kitty. E o toquezinho sunomono. Esse aqui é tipo um molho especial, né? Um molho especial. Aquele famoso pra hambúrguer. Uhum. Com licença. Bora. Tem erro, né? Uhum. E eu vou te falar? Hoje em dia... Eu me agrada mais esse do que eu. Eu também. Eu gosto muito de smash. Hum. Smash é bom. É, essa combinação aqui. O frescor do sunomono, o molho. Incrível, incrível. A gente quis trazer um toque oriental agridoce. Ao invés de pôr picles, um sunomono, né? Maravilhoso. Olha aí, hein? Se quiser ir explicando, Alexia, pode ir explicando aí pra gente. Eu sou tímida. Isso aqui é um macarrão rosa. Macarrão rosa. Ele é rosa com algum corante ou ele é rosa com algum ingrediente? É, na verdade, a gente fez vários testes. A gente fez com beterraba. Só que ele não traz estabilidade. A gente faz, de fato, usa um pouquinho de corante, mas tudo pela Anvisa, tudo certinho. Galera, tá tudo certo. E ela traz essa cor, que é onde, na hora que a criança vê que o macarrão é rosa, ela fala, nossa, ela acredita em um macarrão rosa, entendeu? Então, esse é o nosso lançamento agora, é o que? Tá vendendo muito. Legal. Ainda mais vendo um potinho todo personalizado, sabe? Aquilo ali é disso aqui? É. Isso aqui, isso aqui, na verdade, aqui é nada mais é que uma panceta, a gente chama de chacho, em japonês. O que é o chacho? Quer explicar, Luiz? Mas aqui a gente tá fazendo na hora. É isso aí, ó. Quem sabe, sabe que faz a rosa na hora. A barriga inteira. Ele fica cozinhando por horas. Horas. Cada loja faz o seu. Cada loja faz o seu. Esse processo. Com uma ficha técnica, tudo certinho. Então, fica cozinhando por horas. Fica marinando e vem, fica cozinhando por horas aí. Enxoi. Vou falar só algum dos ingredientes, mas o quê? Enxoi, gente. Já chega. Não parou. Se não, você vai lá, o chão. Agora eu vou só falar com o Alisson. E aí, depois a gente chapeia ele. Então, ele traz o defumadinho, sabe? O mailar também. Opa, isso, exato. Ó, apitou, saiu o macarrão. E é feito na hora. O macarrãozinho é feito na hora. O macarrão, na verdade, ele já é... Ele é pré-cozido. Isso. A gente dá um susto nele. E estamos fazendo com caldo de shoyu. O shoyu é o que agrada mais. Ele é um paladar mais infortivo. Existem vários tipos de caldo. Existem vários. Na verdade, existem várias variações. Mas assim, tem o shoyu e o miso. Aí tem, pode ser... A gente chama de shio, que nas casas tradicionais pode ser a base só de sal. Tem o tonkotsu, que é a base de porco. Tem vegetariano. Tem vários tipos de caldo, né? Olha só que interessante. Esse chacho, né? Essa panceta, ela desmancha na boca. Isso aí, o quê? O ovo. Tamago é ovo em japonês. É o ovo que fica marinando em shoyu e sake. Cara, eu vou te falar. Eu nunca tinha provado essas paradas. Eu acho que um lamen desse jeito mesmo, eu acho que eu nunca comi. Bom, cara. Bom. Eu tô mais acostumado com yakisoba mesmo, assim. Mas o lamen, ele é um ensopado. É, o brasileiro que não conhece fala assim, Nossa, é miojo. É muito mais que o miojo. Por que eu não falei miojo? Porque o caldo é... Eu falava isso. Eu adorava miojo. É um caldo que tem uma elaboração por trás, pra gente trazer um mami, sabe? Olha que bonito. Trazer aquele saborzinho que pega aquele... Sabe, aquele... O que tomate tem muito mami, então... O mami é bem característico da gastronomia oriental. E a gente tenta trazer muito também pro hambúrguer. Sim. Mestre, você me deixou com vontade no bulgogi. Quero provar. Bora. Uma pegada meio coreana, né? Exato. E é claro que eu não vou deixar de levar, provar também, um sushi. Olha, ele já tá falando em levar, né? A gente não tá muito no vídeo, mas levar a gente leva. Aqui ele pode, aqui ele pode. Ele pode tudo aqui. Isso que a galera vai comentar, com certeza. Por favor, comenta. Não tem problema nenhum. Então, já que estamos aqui. Vamos lá. Qual que você recomenda? Um sakura. Vem um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Exato. Então tá. Então, galera. Vamos comer muito bem. Bora lá. Vai. Vamos lá. Estamos aqui presentes já com milkshake com base creme americana. Com certeza. E o que é que é ovo maltini? Ovo maltini. Maltini. Fica bonitinho, hein? Legal, né? Eu tenho uma foto que eu saí com milkshake lá do Itiasa da Liberdade. Assim, ó. Com esse negócio. Tipo, a galera achou... Nossa, que fofinho. Eu comendo com o lacinho. Muito legal. Muito bom. Vamos deixar pro fim. Vamos começar pelo que a gente já fez antes, que é o almen. Com certeza. Faça as honras aqui pra abrir. Mestre. Bonitinho, hein? Legal. Olha só. Que legal. E tem... Vocês devem seguir várias regras de utilização de marca, né, cara? Não deve ser fácil esse negócio. Com certeza. E todas, você pode ver que a gente segue toda uma... Toda uma aprovação, né? Das marcas. Com copyright. Tudo certinho, sabe? E é tudo de Japão mesmo. Tudo guide. Tudo de Japão mesmo. Exato. Caramba. Isso aqui come com rashi? Com rashi. Sem segredo. Ou você fica à vontade. Tem a colher que você pode tomar o caldo assim. Ou, tradicionalmente, igual o japonês... Vai no pote direto. Vai no pote direto. Mas é, ó. Puxei aqui, dei uma puxada no macarrãozinho rosa. E o japonês, tradicionalmente, faz um barulho, né? Se você quiser, pode mandar o... O macarrão. Pode fazer? Opa. Esse é o... Não é falta de educação, não. Esse é... Hum. Incrível. Na base do molho aqui também. Show. E aí você pode pegar assim e... E manda bala. E manda bala. É isso aí. Hum. Hum. Sensacional. Deixa eu provar aqui o ovo, cara. É, esse ovo é diferente, né? Foi o que você estava falando lá. Ele fica marinado no shô e saque. Que chance de ser ruim, sério? E eu quero pegar essa... Essa... Ah, o... A panceta. O chacho. Como é que é o nome? Chacho. Rapaz, o Thiago. Eu estou falando com ele aqui, mas ele é um cara que trabalhou em muito lugar. Porque a salominha japonesa é foda. O cara entende muito. Mano, obrigado pela salva que você está dando. Imagina que é isso. Estou aprendendo muito com ele aqui, cara. Muito legal. Hum. Hum. Isso aí com um gohan, um arroz japonês, né? Não. E a criançada está comendo isso aqui? Felizão? Sim. Que legal, mano. Que legal. Bom, vamos seguir aqui no nosso rolê. Vou deixar aqui, Léo. Esse... Esse é o famoso bugogui. Bugogui. O churrasco coreano. Ah, é? O famoso churrasco coreano. E me explica por que as novelas coreanas popularizaram essa parada aqui. Isso aqui é a carne, desculpa. É um contrafilé. Contrafilé. É um molho levemente adocicado e aí a gente vem óleo e dalioque. Só oque. É, esse é sensacional. E o povo come toda hora nas doramas, é isso? Come toda hora. Tem bugogui, tem... Tem vários outros pratos aí que... Ah, sim. Tirando os temperos, que é o que dão os diferenciais, pô. É uma coisa que a gente está acostumado até. Um arroz, uma carne. Mas aí tem os toquezinhos. Mas aí tem um dos toppings aqui que é o... Ah, você gosta de pimenta, né? Você falou que adora... Isso aqui é o... Quinte. O famoso quinte. E aí... A gente... Aí é a combinação certa. É apimentado, né? É uma selga apimentada. Incrível. Gostoso demais. Faz delivery. Faz delivery, com certeza. Eu moro lá perto da Unidade da Liberdade. Vou pedir toda hora agora, ferrou. Em todas as nossas unidades fazemos delivery. Hum... Mano, isso aqui... É muito bom, mesmo. Quem usa quinte no hambúrguer é o... Tem o pessoal do Smart Burger. Conhece? Conhece, já ouvi falar. Eles têm um hambúrguer com quinte. Olha isso. Exatamente essa combinaçãozinha. Hum... Delicioso. Bom, né? Vou te ensinar um negócio que você fez aqui agora. Claro, pela cultura japonesa, ele não sabe. Nunca se enterra o hachi na comida, porque simboliza que morreu alguém. Gente, nunca mais se enterra. Obrigado. Bom saber. Capaz. Desculpa aí se... Não, mas... Bom saber, não sabia. Não tinha realmente... Eu cheguei a fazer. Eu já trabalhei no Japão. Nos primeiros dias que eu cheguei lá, fui almoçar um bentô. Quase que morreu foi você. Não, eu fiz assim no arroz. E é no arroz. O japonês chegou bem assim. Todo... Todo receoso. Falou baixinho. Falei, não faz isso. Foi onde eu aprendi. Que legal. E obrigado por ter sido bem educado também. Ó, então, ó. Pegou. Não é uma desculpa pra comer mais, não. Tá? Só pra... Ó. Esse é bom, irmão. Não. Exato. Fechou. Que bom. Não, cara. Isso aqui é delicioso. Dá pra comer o dia inteiro. Várias vezes ao dia. Precisa só. Vamos deixar aqui, ó. Vamos voltar. E aí, a galera conhece, né? Isso. É aquilo que você tava falando, né? A gente... Essa democracia de pratos, né? De valores. A gente tem um valor também super democrático. A gente tem a que sobra a partir de R$33,90, né? Sim. Esse combo... Vou chamar de combinado. É um combo. É um combinado. Um combinado. Ficou na moda falar aqui japonês. É combinado. Exato. Então, esse combinado custa R$78,00. Exato. Cara, serve duas pessoas. Sim, com certeza. Preço super ok pra uma gastronomia incrível. Sim, se você perceber, por exemplo... Esse nigiri é chamado de nigiri. Em muitos lugares, esse peixe de cima chama netá. Você pode ver que às vezes eles cortam bem fininho e você vê até o arroz. Olha a grossura do nosso nigiri. Com licença, posso pegar com a mão? Por favor. Tradicionalmente, como que ele não é fininho. Vou pegar aqui, né? Olha aí. E isso daqui eu como em grandíssimas quantidades. E a gente recebe diariamente o salmão. Você pode ver o brilho do salmão. Como ele caiu, vistoso. Os cortes do sashimi. Não era uma questão, Thiago. A gente tá no canal de hambúrguer. Já mostramos hambúrguer. Tudo legal. Mas eu adoro esse tipo de comida. Sushi. E aqui a gente tem um Califórnia, né? Que é bem já americanizado. Abrasileirado. A questão do cream cheese e tal. Então, a gente pode aqui fazer experimentos. Com certeza. Eu sei que isso aqui não é o oriental super tradicional. Fritô, eu sei que também não é uma coisa muito comum. O hot roll é uma das nossas entradas da parte de sushi, sashimi, que mais sai. Porque hoje o hot roll agrada a criança, agrada a todo mundo, né? Ele é uma porta de entrada pra quem não gosta muito. Vai no hot roll, né? Exato. E aí ele vai. E como que a gente faz? A gente pensa, né? Todos pensam que o salmão já entra grelhado dentro do hot roll. Ele entra cru. E aí a gente empana na panco. E ele se frita com a fritura. Na fritura. Ele chega no ponto na fritura. Sensacional. Agora, o que você me disse sobre... Eu sou desses que detonam de wasabi na comida japonesa. Eu sei que tem gente que fala... Nossa, é muito wasabi e tal. Mas, cara, pra mim, se não tiver wasabi, acho que eu nem como. É, eu... Particularmente, eu não gosto... Eu adoro pimenta. Não gosto de wasabi pelo sabor. É mesmo? Eu gosto muito do gari, que é o gengibre. Hum, tá. Que ele tá até escondido ali atrás, o pepino, pra você limpar o... Sabe a função do gari? Você ia começar a falar, mas acho que é pra, tipo, dar uma limpada no paladar? Limpar no paladar. Mas como a gente só tem um tipo de peixe... Eu gosto de fazer um treco, mano. Até meio uma pasta de shoyu com wasabi. Às vezes tem uma galera que fala, mano, você tá exagerando. É, mas é um... Bastante gente gosta assim. Tem gente que come, a gente tava até trocando ideia aqui. O pessoal gosta com carne. No Japão, eles comem com carne. Eu adoro wasabi, não vou ver. Adoro, adoro. Quem gosta, gosta. Bom, já que eu peguei esse aqui com a mão, vamos nele. Eu sei que também tem algumas, mas cara, eu faço tudo... Meu, não tem jeito certo, não tem jeito errado. É isso aí. Detona. É isso aí. O arroz não é só arroz. Ele é shari. O que que é o shari? Ele é o gohan, só que ele é temperado com saque, com sal, com açúcar. Então ele é tudo feito uma preparação do arroz, entendeu? Rapaz, eu não sabia dessas coisas. Vou fazer em busca do japonês perfeito. Olha, legal. Aí eu te chamo, te apresento a gente. Você dá aula, eu como. E tem um que o pessoal renega um pouquinho. É o pepino. E eu adoro isso aqui. Eu também. Eu também gosto. Eu adoro isso aqui. Eu também gosto. Né? A galera deixa meio encostado. Fosso máquina. É simples. É? É uma delícia. É uma delícia. E eu adoro a alga. Eu acho incrível também. Ó. Aí, ó. É bom demais. Hum. Sensacional. Para finalizar, eu não vou deixar o milkshake. Com creme americano. Com creme americano. De ovo maltinho. De lado, né? Vamos dar aquela... Aliás, o milkshake sai bem? Pra caramba. Muito. Muito. O milkshake sai bem. E tá bonitinho, né? Legal, né? Ele veio um chocolatinho aqui, né? Ah, tá. Tem um chocolatinho branco aqui, ó. Sensacional. Então, fica esse print bonitinho, fofinho, ó. Passar também. Assim, vários milkshakes ficam bons com creme americano. Com vários estilos. Mas o ovo maltinho com creme americano... Combina pra caramba. Parece que... Vai. Tiago. Cara, obrigado, mano. Imagina, gente. Que agradece aí. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. A proposta que é colocar o hambúrguer num cenário que talvez não estivesse. Nessa pegada asiática e tal. O hambúrguer tá aqui e você falou que é o que mais vende. Sim. Então, pra gente, é uma honra. Então, cara, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. A gente que agradece a visita. Que isso. E muito obrigado por acompanhar o vídeo inteiro aqui e explicar. Tem uma aula de muita coisa pra gente. Imagina. Obrigado. A gente que agradece a visita. Que isso. Prazerzaço. Valeu. Volte sempre. E é isso, rapaziada. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal. Conta esse vídeo. Compartilhe com os amigos. Até a próxima. Valeu.